Não, só quem é canalha mesmo pra acreditar que não. Tem que ser muito canalha a pessoa pra achar que não, né? Lula fala em distribuição, abre aspas aí, justa de renda. Abre aspas mais uma vez, alguém precisa ganhar menos pra que a gente possa repartir melhor. Olha, ele aumentou o salário de juízes, aumentou o salário de todo mundo. E agora vem falar em alguém tem que ganhar menos. Não, as pessoas têm que ganhar mais pra que todo mundo ganhe cada vez mais, gente. E esse discurso, ele fala isso porque esse discurso vai diretamente aos preguistosos, aos vagabundos, aos que não querem trabalhar, aos que querem ganhar dinheiro dentro de casa sentado no sofá sem fazer nada, porque tem muita gente que ganha dinheiro dentro de casa, mas trabalha e trabalha muito, né, gente? Então, não vamos cair nessa narrativa fraca que é difícil acreditar que tem gente que acredita nisso, mas tem milhares de pessoas que acreditam nisso. E você tem que tirar dinheiro do empresário porque ele ganha muito pra colocar na mão do pobre que não construiu nada. Gente, se você tirar o dinheiro de um empresário pra colocar na mão do pobre, ele vai falir, vai falir o país, vai arrebentar tudo. Vai arrebentar tudo. Porque o pobre, né, mental, não tô falando de pobre, renda, pobre mental, ele não tem capacidade, gente, pra gerir nada. O negócio dele é ir trabalhar de segunda a sexta e sábado e domingo, ó. Só isso. Aí fala que, ah, mas você tem que viver. A vida dele vai ser eterna essa, eternamente essa. Segunda a sexta, você, ó, chega sábado e domingo. O que uma pessoa dessa pensa de vida? Eu sei que tem muita gente que faz isso assistindo aqui, mas se tá bom pra essa pessoa, beleza. Mas se você jogar uma renda maior na mão dela, ela vai chegar no final de semana. O empresário, a pessoa que é rica, mental, vai trabalhar no final de semana, ela vai trabalhar mais ainda, entendeu? Ela vai selecionar um dia ou outro pra ela ter um lazer. Vai escolher, ah, tá um dia no mês, eu vou poder ter um lazer porque eu tô corrido aqui, tô pensando no meu futuro. É assim que funciona, mas ele fica criando narrativa pra jogar pra aqueles que tem um cérebrozinho desse tamanhinho, né, infelizmente.